Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial, final de ano, né? Olha, essa semana já é Natal. Eu sou Olga Maria Nunes, na nossa técnica o Jean, companheiro de guerra, né Jean? Você, Pedro e todos mais. Então, é o seguinte, gente, é hoje, principalmente esses dias que antecedem o Natal. É bom a gente fazer uma revisão da nossa vida, não apenas deste ano, mas evidentemente com bastante intensidade deste ano, mas ao longo da nossa jornada. Por quê? Nós nos deparamos com muitas situações, a gente vê, por exemplo, ah, vivi uma situação cinco anos atrás, há dez anos. Só que, na realidade, a humanidade, algumas pessoas, não todas, estão atentas de que o funil está apertando, né? Está todo mundo no funil e esse funil está ali, está espremendo, não é? Então, é assim, gente, é aproveitar esse momento para entrar numa sintonia com você, com o teu Criador, com Deus, como você queira chamar. Está errado, gente, vamos nos melhorar. Não está de brincadeira, a espiritualidade está com pressa, Deus está com pressa. Os avisos vêm de norte a sul, leste a oeste, mas muita gente acha que isso é brincadeira, né? Então, já começa o ano com esse eclipse aí, não total, mas vai ter esse anel, né? Você tem o sol e a lua na frente, vai ficar aquele anel em volta. Tem muitas coisas acontecendo, não nego. A gente que trabalha com energia, principalmente a radiestesia radiônica, você trabalha muito com energia de solo, não é só solo, a gente trabalha com tudo. Então, a gente está atento ao que está acontecendo, a gente está vendo as pessoas muito surtadas, a gente está vendo, assim, assassinatos a rodo, muita coisa acontecendo, mas cobrando do ser humano a consciência, o amor que há muito tempo esfriou. Então, o amor foi invertido para meu uso próprio, para aquilo que eu quero na minha vida, para muito dinheiro, outro que se lasque, muitas coisas inverteram, infelizmente inverteram, mas nós precisamos buscar o nosso caminho, se quisermos ficar de pé. Então, é assim, a vida está pedindo uma volta ao teu divino, independentemente de religião ou de crença, você se respeitar, você se amar, você cuidar de você, você preservar a tua saúde, teu emocional, teu mental e a tua espiritualidade, ter bom senso nas tuas ações, porque cada vez mais a vida está cobrando bom senso, são milhões de pessoas querendo enganar um, então você tem que ter muito olho no lance, realmente, nas coisas, saber muito bem aonde você pisa, onde você entra, o que você assina. Enfim, tem muita coisa maravilhosa chegando, sim, mas desde que você se alinhe às leis do universo. Quer não se alinhar, sinto muito, mas nem rádio mundial com todos os comunicadores que estão aqui, vai colocar alguém de pé, porque o estar em pé não depende de nós, depende de vocês. Cada um tem que desejar no coração a mudança e a transformação. Nós somos meios, nós somos instrumentos, a gente vai orientando, vai falando, vai te dando um norte, mas o querer mudar, o querer levantar, o querer atuar, é direito de todo mundo progredir. A gente está vivendo o momento da graça, de Deus realizar os nossos desejos, mas espera um pouco, se você não plantou nada, não criou nada, você vai pleitear o quê? Você vai querer o quê? Quantos, quantos de energia você tem, o que você traz nas suas mãos para chegar e falar assim, olha, eu mereço alguma coisa? Porque tem gente que senta, dorme o ano inteiro, pois quer, porque o vizinho do lado trocou de carro, nossa, carrão, meu, qualquer um tem direito, pode não ser um carraço, nem um carrão, mas você pode ter um carro, basta você trabalhar, basta você ter dignidade. Agora eu encosto e quero ter, isso não existe, gente, isso não existe. E em níveis energéticos é a mesma coisa, assim na terra como no céu. Então a vida agora, gente, nós vamos entrar em 2020, um ano muito forte, regência do sol, mas nem tudo que reluz é ouro, tá? Tem muita coisa boa? Sim, mas é assim, as coisas boas são reservadas, é que nem first class, tá? Você entra no aeroporto, tem as pessoas que pegaram a poltrona da primeira classe, assim não você vai na econômica, e às vezes nem na econômica que você não pode comprar uma passagem aérea. A vida tá ficando bem assim. É como você se coloca, tem algo a corrigir, tem algo a fazer, tem algo a mudar, muda! Faça por onde? Até quando os ouvintes da 95.7, Vibe Mundial, vão ficar ouvindo as coisas sentados lá, ouvi um, ouvi outro, ouvi outro, ouvi outro, ouvi outro, não resolve nada, só fica ouvindo, você não vai mudar a tua vida só de ouvir, você tem que ter uma ação. Isso é fato. Você precisa levantar os seus pezinhos, pôr o seu pensamento pra agir e buscar um caminho. E depois não adianta falar que Deus não existe, que Deus não olha pra você, que coitadinho de mim, né? Aí entra na vítima, lascou, porque se você não tem atenção pra com você, se você não se ama, se você não procura se alinhar, eu sinto muito o universo, eu te trata taco a taco. Escreveu, não leu o palco meu, é ação e reação. Então, tô sendo bem clara, tô sendo bem transparente. Se você não faz nada por onde, eu sinto muito, você tá desejando o que da vida? Você tem merecimento pra isso? A gente já não tem muito merecimento, porque a gente já vem com muita encrenca do passado. E se nessa vida não presta atenção nas coisas, fica pior ainda. Então, gente, que esse novo nascimento de Cristo, porque realmente ele não nasceu em dezembro, mas comemora-se em dezembro, e é um momento em que é uma comemoração, as pessoas congregam alguma coisa no sentido do nascimento de Cristo. A gente espera isso, não é Papai Noel, né? Vamos combinar. Tem que Papai Noel e nascimento de Cristo tem muita diferença. Mas que esse menino, Deus, que veio ao mundo pra mostrar pras pessoas um caminho do amor, que hoje já esfriou e muito, ele nasça no coração de cada um de nós, mudando a maneira como a gente olha a vida, como a gente encara a vida. Com mais respeito, com mais reciprocidade, com mais carinho, com mais amor, com mais paciência, com mais tolerância, porque há necessidade disso. A gente vai entrar, já estamos num campo em que há necessidade de olharmos para o nosso próximo. Quem não olhar pro seu próximo tá lascado. Então, é assim, você vai nessa vibe, eu tô legal, eu preciso ganhar, eu ganhei na mega cena da virada, o mundo que se lasque, eu vou morar numa mansão, eu vou comprar um iate, vou comprar um jato particular. Lindo! Depois você vai ver o que acontece com tudo isso, tá? Porque o momento que a gente tá vivendo não é bem esse, você tem total direito de ter, mas acima de tudo, te é cobrado a necessidade de ser. É outra coisa, é outra linguagem, ok? Nós temos total direito de trabalhar, de ter o melhor. Mas quem é você? O que você tá fazendo por você? Presta atenção, tá bom? Pra quem sintonizou agora, é a Vibe Mundial, né? Eu sou Olga Maria Nunes aqui falando com vocês. Este programa agora vai ao ar sempre segunda-feira, ao meio-dia e meia. Eu venho de um programa de quinta-feira às 15h30. Então, essa programação eu abracei agora, com o maior carinho, pelos ouvintes da rádio. E tá aí, gente, falo de muita mudança e de transformação. Quem é você? O que que tá acontecendo? Qual é a tua história? Aonde você patinou na vida? Qual foi o tropeço que você deu? Que daquele tropeço pra frente você não caminha. E andar pela vida, levanta e cai, cai e levanta, levanta e cai, cai e levanta, é que nem relacionamento de idas e vindas, é bem delicado isso, tá? Então, eu falo muito da tua retomada, da tua história, que você assina um livro, você tem teu livro, e você assina este livro constantemente uma página por dia. Certo ou errado, tá lá. Eu sou responsável? O Jean é responsável? Não, é teu. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu filho, nem teu marido tem responsabilidade sobre isso. Presta atenção no que você faz com a tua história. Então, gente, eu antes de passar aqui à frente, eu quero falar com vocês que este programa conta com o apoio da Intermec, Serviços Automotivos, uma empresa de ponta localizada ali em Interlagos, na Avenida Doutor Luiz Arrobas Martins 81, muito focada em qualidade, atendimento, supervisão do teu automóvel, tudo relacionado ao teu veículo, tá? Então, tá ali, ela atende seguradoras, você vai lá particular, quero ver meu carro, é minucioso o trabalho da Intermec, tá? Então, você que tá nas imediações aí de Interlagos, parelheiros, ou mesmo, eu vou lá pro Paulo dar uma olhada no meu carro, vai, procura, fala que você ouviu essa programação, que nós falamos dele, que ele te concede um desconto, ok? Eu sou uma pessoa muito assim, as coisas que eu tenho, as coisas que eu faço, eu procuro saber muito bem com quem eu lido, porque eu lido muito com energia e você sabe, de repente você contratou uma situação, você começa a ter problemas ali. E o problema não vem só no carro, o carro é uma porta, tá? Que através daquele problema ali, com aquele mecânico, com aquela pintura, com aquela coisa, enfim, pode ser um marceneiro, pode ser o que for, a tua vida começa a enroscar. Então, nós temos que prestar atenção às chaves que a gente liga, abre e fecha na vida, tá bom? Telefone da Intermec, 5524-5867, 5524-5867. Vale lembrar que eu trabalho com radiestesia radiônica, eu uso um pêndulo que tá aqui comigo, daqui a pouco atendendo o ouvinte. Lá nós trabalhamos com apometria, cromoterapia, florais de Saint-Germain e eu trabalho também com o tarô estelar e o tarô da fraternidade branca, porque a casa permite esses dois tarôs, tá? Então, é muito bacana que você vê qual é o mestre que tá regendo aquela consulta, é bem forte, é um tarô muito forte, que ele vai te mostrando as coordenadas, as opções, enfim, mas tudo isso dentro de um campo da tua evolução. Não é apenas falar você vai casar, não vai casar, ele vai falar também muito da tua evolução, ok? Então, tá aí, gente, eu atendo, as consultas estão fracionadas em uma hora e uma hora e meia. Uma hora eu vou falar pra você o que tá acontecendo e como lidar com isso tudo. Uma hora e meia eu vou falar quem você é e o que está acontecendo, ou seja, quem é e como você está. E ali eu vou entrar muito com numerologia, vou entrar com alguns campos ali diversos, pra que você tenha essa percepção da tua história, tá bom? Então, são dois valores de consultas, tem de uma hora e tem de uma hora e meia, tá bem? Aproveite que por enquanto tá em promoção e eu não sei até onde vai essa promoção. Tô sendo bem clara, pode ser que entrando de janeiro a promoção acabe. Eu recebo ordens de lá de cima, então, conforme eles tocam lá, eu faço aqui, tá bom? Vale lembrar também, gente, que eu tenho, a gente tem o nosso telefone, WhatsApp, que eu vou falar no final. Eu tenho uma live toda quarta-feira às 19h30, não tá tendo essa semana, por causa dessa correria de Natal e depois a outra de Ano Novo, mas é sempre quartas, 19h30. E o Instagram, que é a página, aliás, da live, é Olga Maria Nunes, e o Instagram é Terapeuta Olga Maria Nunes, ok? Você vai entrar lá, você vai ver o material, a gente vai começar a postar mais mensagens, que a gente andou aí no processo de mudança, até que acaba acertando as coisas nos desvios lugares, é um tempo, né? Então, a gente ficou muito nessa situação, tá bom? Eu vou pedir para o Jean, por favor, colocar o telefone do ouvinte no ar. São os telefones da Rádio Vibe Mundial para você, ouvinte, interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. Tem alguém na linha, Jean? Alô? Alô! Olá! Olá! Boa tarde! Boa tarde! Com quem falo? É com a Milene. Tudo bem, Milene? Sim. Você já falou comigo antes? Não, nunca. Primeira vez. Que bom, minha querida. Milene, a pergunta é pra você? Isso, é pra mim. Me passa teu nome de solteira e a tua data? Tá bom. É Milene Eduarda Moreno. Eduardo Moreno. Eduarda. Eduarda Moreno. Tá. Eu nasci dia 20 de 1 de 2001. Tua pergunta. É minha vida profissional. Tá. Você tá trabalhando ou tá parada? Tô parada. Acabei de me formar o ano passado. Tá. Desculpa te perguntar, qual a carreira que você abraçou? Eu me formei de técnica de administração. Tá. Milene, me aguarda só um segundinho que eu já vou voar e volto em menos de um minutinho. Tá bom? Tá bom. Milene. Sim. Você tá muito em cima do muro. Você tá muito insegura. Você tá tendo medo de alguma coisa? Não. Ou dúvidas de alguma coisa? Porque eu vejo um pouco de dúvida aqui no teu caminho. Sim. Você abraçou essa carreira por amor? Eu acho que sim. Tá. É assim. A vida tá te pedindo observação. A vida tá te pedindo cautela. A vida tá te pedindo pra você olhar para os lados e observar relacionamentos. Tem um ponto da tua história que você tá patinando. Tá. Algo a ser resolvido. E isso tá arrastando tua vida, tua história, inclusive o teu profissional. De uns tempos pra cá, você não tá inteira, Milene. Ok? Você tá meia subdividida. Tem momentos que você caminha dois meses para um. Aí você volta a andar mais um mês para 15 dias. Você tá bem estável no teu campo. Extremamente estressada. Então, assim, a vida não tá andando da forma como você quer. Porém, há um campo que tá te incomodando aqui que precisa ser resolvido antes. Entendeu? Pode ser relacionamento afetivo, pode ser família, pode ser... Sabe, se você já trabalhou em algum lugar, tem alguma... Tem boi na linha. Tá? E isso precisa sair da tua vida. Para que a tua estrela brilhe. Não ter medo de se comunicar. Falar o que sente e o que pensa com calma. Você veio com a comunicação um pouco travada. Você não gosta muito de falar. Você talvez observe mais do que fale. Mas a vida tá te colocando numa situação que há que ter uma transformação. Porque vem algum tempo que a tua energia tá meia... Tá... Não anda. Ela não anda. Ela tá patinando. E esse patinar precisa sair da tua história. Pra que você consiga alçar o teu voo. Tem alguma coisa aqui pesada, tem alguma coisa mal resolvida. Ou que foi falada pra você. Ou bateu boca com alguém. Tem boi na linha. Tem. Fato. Isso eu não tiro o que eu tô te falando. É verdade. Porém, embora você tenha muita curiosidade, muita iniciativa, gosta de aprender, né? Mas às vezes tem dificuldade de saber se é esse o caminho ou não. Tem uma certa instabilidade aí. Não é só isso. Tem algo travando, não é apenas o teu lado profissional. É tudo. Tá bom? Se você desejar, vou estar passando o telefone agora. Dá uma ligada. Aproveita que esses valores estão num valor bem acessível pra vocês. Que se você quiser, você liga lá. Tá bom, querida? Tá bom, então. Um beijo grande, Milene. Bom, eu vou passar pra vocês o nosso WhatsApp, gente. O WhatsApp, eu vou pedir pra que vocês não liguem no WhatsApp. Eu vou pedir que vocês mandem mensagem questionando o valor, como é, o que é, tá? Se não der pra responder agora, a gente vai respondendo ao longo da tarde, ok? O WhatsApp é o 94861-60949, 4861-60949, 4861-609-4. O fixo mudou. Então, quem tinha aí o 5071-284, esquece que não é mais, tá? O nosso fixo mudou para 2577-4944. 2577-4944. Mais uma vez. 2577-4944. Se na possibilidade vocês não conseguirem falar agora, mais tarde, deixa o recado que a gente retorna, tá bem? 2577-4944. E lembra vocês que eu atendo pelo WhatsApp e pelo Skype também, tá bom? Meu... Jean, tem mais alguém? Pois não. Alô? Alô? Quem fala? É o José Pedro. Fala, José. Tudo bem? Tudo bem, Rolta. Oba! Tá no celular. É, tô no celular, falando com você. Que bom. José, a pergunta é pra você? É, eu quero saber qual é a parte espiritual minha. Tá. José, me passa teu nome, tua data. Eu nasci no dia 5 do 2 de 1978. 68? É, 68. Tá, e teu nome completo? É José Pedro Ferreira. Ferreira. Você quer saber o teu lado espiritual. José, me aguarda só um segundo que eu já volto. Tá bom. Obrigada. Tá bom. José? Oi? Teu lado espiritual tá meio bloqueado. Bloqueado. Você tá tentando fazer, busca fazer as coisas, você não tá conseguindo. Isso, isso mesmo. Tá, você tá dando murro em ponta de faca, você vai, tem momentos que parece que abre o caminho e não abre. Então, tá vindo aqui muita confusão, muito esgotamento, muito nervosismo. Isso. Muito esquecimento, muita falta de energia. É. É, José. É, isso aqui tá precisando de uma revisão, tá? Uma revisão? É, porque aqui tem os campos energéticos que você precisa dar uma olhada com mais atenção. Eu não sei se veio pela família ou pelo profissional. Ah, um dos dois, né? Exatamente. Tá. E pra fazer esse desbloqueio, você faz esse desbloqueio? Faço. Eu ensino você a se desbloquear. Ah, entendo. Porque assim, José, eu ensino as pessoas a lidar com o campo delas, entendeu? E aí você vai ficar mais atento. Tá tendo muita... Eu só te falo uma coisa, cuidado com quem você lida, tá? Tá bom, com quem eu lido. É, quem tá do teu lado, em todos os setores, toma cuidado com relacionamentos. Certo. Tá bom? E a hora que você puder, dá uma ligada lá e agenda um horário, se você quiser, evidentemente, tá bom? Não, querer eu quero. É que... Por isso que... Acho que foi à toa que eu falei que eu tô falando com você. O teu campo tá parado, você tá esgotado, você tá sugado. É, eu tô mesmo, eu fico feliz. Não dorme de noite, fica nervoso, briga com todo mundo, quer bater em todo mundo, pelo amor de Deus. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado pela orientação. De nada. Um Feliz Natal pra vocês. Um Feliz Natal e boa festa. Muito obrigada. Pra você também. Repetindo o nosso telefone, 2577-4944. 2577-4944. Esse é o fixo São Paulo 11, tá? E o WhatsApp é 948-61-6094. 948-61-6094. Já anda tempo de atender mais alguém? Alô? 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 Pois não? É, deixa eu ver se eu consegui a ligação, meu Deus. Você tá falando com a Olga. Eu sei, é que eu tô tentando, tentando, eu não tô conseguindo. Tá conseguiu? Tá conseguiu. Quem fala? Quem fala? É, meu nome é Judite. Pois não, Judite. Isso. Eu gostaria... É, pode falar. Pode falar. Pode falar, Judite. É, eu queria saber, porque aqui na minha casa eu comecei a fazer uma reforma, mas não tem jeito de eu acabar e queria saber da minha saúde, como é que está. Judite, me dá o teu nome de solteira e a tua data. Meu nome completo? Sim. Judite Suzana Portilho. Judite Suzana... Portilho. Portilho. Tua data? 30 do 4 no 40. Tá, me aguarda só um segundo que eu já volto, por favor. Obrigada. Nada. Oi, Judite. Oi. Teu campo tá delicado. É. Eu vejo assim, um monte de gente dando palpite e ninguém tem razão. Verdade. Tá? É assim, cada um com uma ideia e um acha que sabe mais do que o outro, ninguém se entende e ninguém resolve. Muitas cabeças dando palpite e isso aqui tá uma panela fazendo uma feijoada. Isso. Tá? E com essa feijoada, são seus filhos que estão dando palpite aí? Não, sabe o que acontece? Eu peguei uma reforma aqui com uma empresa, eu achei que ia resolver, vai fazer, já fez quatro meses, já tô aqui toda atrapalhada. Judite. É. Deixa eu te falar uma coisa, você fechou um contrato com pessoas bem negativas, hein? Então, menina. Só que agora pra botar essa casa pra tocar, eu não vou falar pra você que isso já tá resolvido e que vai resolver assim, não. Não vai. Não vai, não vai, são pessoas que só pensam no dinheiro, faz um serviço de péssima qualidade, tá te largando a ver navios e nada anda. Isso, é isso mesmo. Então, a casa precisa ser levantada e você é equilibrada. Isso. Se foi você quem contratou, você precisa voltar pro eixo, porque você não tá no eixo. É, quem contratou foi a minha filha, mas acontece que foi a meu pedido, né? Sim, mas precisa voltar pro eixo, você não está no eixo. É. A casa legalmente é tua. É. Então, é você que tem que voltar pro eixo. Você tá fora do eixo. E levantar essa casa, aí a coisa anda, porque aqui tem gente de má fé usando e abusando da tua energia, tá bom? Ai, muito obrigada. De nada, amor. Eu vou estar passando... E a minha saúde, como é que tá? Você tá fora do eixo, tá tudo dançando. Tá tudo no mesmo nível, tá? Eu vou estar passando aqui o telefone pra quem desejar, tô no meu minuto final, até já passou um pouquinho. Pra quem desejar, liga lá, tá bom? É o 2577-4944. 2577-4944. O WhatsApp é 948-61-6094. 948-61-6094. Tô trabalhando sim, gente. Hoje, amanhã, se precisar alguma consulta pela manhã só, no dia 26 tem agendamento. 26, 27, 28. Eu só paro. 24 e 25, 31 e dia 1. O resto a gente tá trabalhando normalmente, tá bom? Meus queridos, um Feliz Natal a todos vocês. Deus abençoe a todos. Jean, Deus te abençoe, tá? A Rádio Mundial, a Amíria, a Dona Lucia, a Cleo, a todos, a Edna, a Rosinha, vocês todos, o Pedro, todos vocês. E é por aí, gente. Muita luz, muita paz na família de vocês. E obrigada, meu Deus, por estar aqui. E obrigada, meu Deus.